Nesta segunda-feira apenas três vereadores compareceram ao plenário aqui da Câmara Municipal de São Luís e portanto não houve quórum regimental, porque para iniciar os trabalhos é preciso que pelo menos 11 parlamentares estejam aqui presentes no parlamento. Então a sessão não foi nem iniciada neste começo de semana. Bom, em relação aos bastidores, os comentários foram em torno da condução coercitiva na manhã de ontem do vereador Genival Alves, que era candidato a deputado estadual pelo PRTB. Ele foi conduzido na manhã de ontem até a sede da Polícia Federal por suspeita de compra de votos. Mas algumas notícias extraoficiais afirmam que ele fez um saque nesse valor e no carro dele tinham alguns materiais como santinhos dele e de outros candidatos e por isso houve essa suspeita de que ele estaria comprando votos. E essas informações extraoficiais afirmam que esse valor de R$ 8 mil que foi encontrado com ele foi apenas um saque para despesas ainda de fim de campanha. E então, esses foram os destaques do dia aqui do Parlamento Municipal. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio.